Quase um mês passado, após o nascimento do príncipe George, filho do príncipe britânico William e da esposa Kate, a família real exibiu a primeira foto do bebê com os pais. Na primeira entrevista após o nascimento do filho, William disse que George não dorme muito bem. O futuro herdeiro nasceu com 3,8 kg. É o terceiro elemento na linha de sucessão do trono. Nasceu a 22 de julho. O casal real vive numa parte remota do país de Galdas. Desde o nascimento estão com os pais de Kate, estando prevista mudança para o Palácio de Kensington, no centro de Londres, no final deste ano.